Um branquinho, olha-me nos olhos. Olha-me nos olhos! Vai, começa, começa, começa. 3, 2, 1... Como é que é, malta? Sejam bem-vindos aqui ao terceiro vídeo de Left 4 Dead 2 com o Espressivi e o da Costa. Boas. E a Rochelle, caralho. Foda-se. E a Rochelle, aparentar aqui. Espeço sempre a Rochelle, meu. Foda-se. Nós só estamos aqui acompanhadas já em início, meu. Rochelle, tens uma mamãe... A Rochelle não tem canal, mas ela vai criar no final desta série, por isso, já sabem, pessoal. A Rochelle vai ser porto da agonista dos episódios. Exato, ela vai criar canal. num filme porno ou levar no cu de pão um cavalo. Olha aí, olha aí. Ah, Branquinho, fica aí fora. Rochelle de merda, meu. Fica aí fora, Branquinho. Não, não vou. Então vão vocês para o caralho. Eu fico aqui. É lá, meu. Ah, quer dizer, ficar sozinho com a Rochelle, né? Ah, vai, 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 vai. Então, Rochelle, está tudo bem. Vou dar um tiro em cada teta dela. Um, dois. Fizes mandou-lá quatro tiros seguidos. Só chico lá. Olha, porquê que a Rochelle perdeu vida se ainda nem saiu daqui? Porque se calhar te esperaste para ela, digo só. E eu? Olha, uma lotó. Aí, se ainda se expo a dentro da minha mão, não é muito bom sinal. Pois, exato. Isto é o quê? Já tenho uma. Não sei, deve ser. Acho que é a Dinamite. Ok, Dinamite. Mano. Olha, olha aí. Olha aí. Papapapã. Que puta da bala. Fonics, meu, a sério. Oh, da costa, não te espais para mim. Foda-se. Estou no sitio exposto. Olha aí, olha aí. Ajuda, ajuda, ajuda. Mate o expostivo. Bitch. Bitch, não te kill my vibe, please. Bitch. My god. Pai, isto para si estava escondido. Filha da mãe, caralho. Ih, ele está-me a comer. Caralho, ele está-te a levar, não está? Yeah, mano. Olha aí, olha aí. Caralho, oh, shit. Da costa. Olha aí, olha aí. Da costa, não podemos perder-te. Olha a rocha. Morre, cabrão. Meu, como é que está a rocha? Da costa, da costa. Minha vida, meu. Como é que eu me curto? Estou a fazer um curativo. Esperem um segundo. Ah, a tremer de vida da... Ah, eu curei-me a mim. Vejo-te aí mais cenas para a vida, meu. É que eu estou com pouca vida. Estou que não tens vida. Por acaso, tenho quase. Não, estamos mesmo a falar na vida real. Se eu não tens alma. Ah, ok. Bem, vamos para cima. Para para cima. Yeah, se vocês virem vida, já sabem. Oi, atrás. What? Isto. Essa cena foi excelente, meu. Quem mandou isso foi excelente. Quem mandou esta merda? Agora não fui mesmo, meu. Olha aí atrás de mim. Não é, é um zonco. Olha aí no chão, puta do caralho. Ela está nos a foder. Ela está da posse. É, ela vai-nos destruir no fim, eu sei. Já estão me mandando. Olha aí. Que apurdo. Aí, grande explosão. Grande peito que o branquinho mandou. Ih, repare bem na barriga dele. Parece salsicha, meu. Eeeeh. Hum, que bom. Imagina o cheiro disto, se fosse na vida real. Bem bom, meu. Hum, bora a jantar? Bora, bora. Olha cá, há pessoas que não têm nada para comer. Vem. Mas daí a comer um zombie. Ai, era a marcha ao faca. Ai, é sério, não dá com nada. Sério. Oh, faca, não tenho munição. Olha aí atrás. Meniquinho. Esquece, já foi. Obrigado, se possível. Queres adrenalina, se possível. Oh, oh. Que, 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 que é a vida, que é a vida. Dá-me para perto de mim, caralho. Ah, tá? Acho que deite. Ah, então, peraí, tem que... Não, acho que deite em mim próprio. Não, não. Acho que fudeite. Não, não, não sei, meu. Não sei. Não faço a minha, meu. Não faço a minha, meu. Tá a tremer? Não, não, és tu, és tu. Vens vida temporária. Temporária? Acaba quem? No final do episódio? Não. No final da tua prima. Pega-me um pouquinho, que é chicholina. Alguém colhe para trás, brinco. Tu é que gostas de olhar para trás? Estás sempre a beijar a levar na peida. Estola magna. Eeeeh... Ah, branquinha, olha aí. Estás sempre a levar na peida por zombis. É verdade. São mesmo minhas ervas dores. Desculpa. Foda-se. Ai, arrebentei. A primeira vez confunde a personagem no expressivo com zombi, cara. É de causa a camisola. É. É. Agora disse que eu gober a camisola. Olha a minha vida. Olha a minha vida. Já viste? Já viste a minha vida? Ah. Sabe o que é que isso chama? Louca sorte. Falta de vida. Falta de vida. Morre. What the fuck man. Alguém que me 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 me. Vai comprar. Não tem vida caso não tenha Gespro aí embaixo. Em baixo, está escrito. Está o symbol. Tipo, do mais, não ia ter vida, nem injeções, nem nada. Posso ir, bro. Oh meu, já está a faltar a luz aqui na minha casa, meu. O que? Também foi abaixo. Por causa da trovoada, meu. Ya, na minha casa também foi duas vezes abaixo as lâmpadas. Mas está a ir é agora. Então, já passou por aqui igual foi para a margem sul, né? Exato. Calcardia está lá. Mas foi hoje? Calcardia está no Luxemburgo. Exato. Calcardia está no teu cu. Onde é que está as munições, meu? Vamos ver. O sonho do branquinho é levar um trovão no rabo. O que? Depois para virar um Pikachu. Queres de ser um Pikachu? Em este caso um Pikachu. Sol, vida. Vida. Caralho, este cara é grande. Oh, espetivo, para-te para mar. Oh, oh, estou a ser estrangulado, não é por nada. E gravado? Eu que matei, meu. Acho bem. Fizeste mais do que a tua obrigação. Olha a minha 16 de vida. Oh, a gente está para onde? Por aqui, não é? É por aqui, é por aqui. Não sei onde é que ele está. Aqui. Está ali ao fundo. Oh, meu. Olha aí, olha aí. Tem um zumbi, tem um zumbi. Pega no zumbi. Vamos aos saltinhos que é mais rápido. Olha o gordo lá atrás. Aonde? Ah, não. Não, aquilo é a Rochelle. É a Rochelle, otário do caralho. Ela não é assim, então um gordo. É. Ok, é que ela não. Agora eu carrei duas vezes para ver se fazia-se de print. Espera aí, preciso de... Não, não, acho que não dá. Não, não dá. Precisa de vida, meu. Vida? Vai dar aí a vida. Espera aí, estou a ver zumbis, estou a ver zumbis. Não, é o Branquinho da peito. Não, é o Branquinho da peito. A gente está aqui, vai para onde? Calma. Branquinho! Hã? Olha aí, boias, meu. Estou uma tal desculpação. Estás aqui, meu? Já, Branquinho, és um bobatário. Os caras temos de xer, não? É? Temos xer ou não? Vamos xer. Vamos para o outro lado. Temos de xer para sair daqui. Já, Branquinho, tu realmente nunca te apercebes. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí a língua. Oh, olha uma língua. Uma língua gigante. Uma língua gigante. Anda queda, meu. Dá-lhe o cu, dá-lhe o cu. Ah pá, merda. Sou sempre eu que sou apanhado por este cara. Não depende, mas sou sempre eu que mato, pronto. Ah pá, é porque tens a maior gaita? É, foi simpático, foi simpático. Ah tá, aí está. É, não sei como é que o Branquinho sabe que tens tu a maior gaita. Ah, isso também não sei, não sei. Não tenho nada a ver com labcats. Man, foi o Arya que me disse. É impressão minha. Oh my god! Mano, para de violá-lo. Pronto. Ah, estão-me sempre a violar estes ressalteiros. Morre puta! Olha eles, eles parecem... Atrás de ti! Atrás de ti! Ah... Ah... Eita... Foder! Ih... Tenho bué da vida, oh mano. É impossível isto. Ah, tu tens tanta vida quanto eu, praticamente. Ah... Alguém tem vida? Não. Caralho, tu podes ver acima dos nossos nomes. Ah, não. Ah, posso? Podes. Se aparecer uma ceninha com uma cruz é porque temos vida. Parece que pessoas vieram por este caminho. Eu consigo ver que tens um Molotov no teu inventário. Tenho, tenho. Ah, eu sei, estou a ver. Molotov é tipo... A tom da costa e eu ficamos mais para trás, para diga-mos assim. Ah, Branquinho, vai para a merda. Foda-se. És um tank. É um tank. O Rochelle não faz nada. É um tank. É elite tank. É elite tank. Olha lá dentro. Olha aí a minha vida. Ei, está aqui o Drácula. Não, está bem. Um gajo tipo salsicha. O que é que és uma salsicha? Oh, Melo. Da costa... Ah, ganhei uma proeza. Uma cavalgada negada. É, é, é. Empatado. Uma cavalgada negada. Olha aí! Ah, o vestido vai avalecer. Para, vamos seguir o vestido. Morre o vestido. Ajuda, estou a deitar sangue. Estás a deitar sangue? Mete um pain se caralho. Está com o período. Ei, puta. Brancamento. Oh, my God. What the fuck? Eu que te salvei o vestido, viste? Está-se bem, está-se bem. Ok, nós estamos no mesmo sítio que há bocado. Eu acho que sou o que tem mais vida. Oh, eu tenho vida! Este episódio vai ter de ser uma montada negada. Quem quer? Quem quer vida? Olha, a puta tem vida! Ah, não, não. Mas também precisas, cara. Por que é que não te curas a ti? Os possíveis é o que precisa mais. Mas olha como é que é a minha. É da gordo. Está mais ou menos. Parece que foi o rabado. Não é cá. Eu não estou a ser curado. Estás... Oh, foda-se estava... Mas eu já sei que estava a dizer. Opa, o meu personagem é muito forte. É, também. É gordo. É um gamba boi. Olha, acho que temos que ir por aqui agora. Agora. Ui! A Rochelle podia ir à frente, mas prontos. É pareto e mulher. Como é que se abre? Anda, Rochelle. Se anda cá, é boa burra. Siga abrir a porta. Também não estou a conseguir abrir. Está aqui outra. Está aqui. Olha atrás. Isto é casa de banho. Isto é casa de banho. Olha aí. Olha aí. Esses corredores assim não se vê quase nada. É bem atrofiante. Está aqui outra casa de banho. É bem chupando. Olha, esta abriu. Esta dá para abrir? Sim, sim, sim. É isso que estão a fazer. Olha, está aqui um zumbi. Jura? Não estava nada à espera. Está outro. Está outro. Estão todos a cagar. É, deixam-nos cagar. É lá, é certo. Eles estão a cagar para a situação. Caralho, tem os olhos a brilhar. Foda-se. Olha, vou a este lado. Alguém que venha comigo, se acha? Eu estou perdido já dentro da casa de banho. Onde é que está a sair? Está aqui, ok. Olha aí, olha aí no corredor. Olha aí! Deixa a porta aberta, velho. Ah, até era que arrochar lá dentro, na casa de banho dos homens. Oh. Cheguei dentro de fora. Otária do caralho. Puta de merda. Vai, com licença. Oh my god. Ajuda, ajuda. Cavalgar o branquinho. Outra vez? É um empate a... Cavalgar, diz-me. Hã? Sim, man. É possível. Não, não é a sério. Sim, sim. Tanto só nós de ir para a quema. Ah, ok. Está-se bem. Oh my god. Fazem parturas, gaisers. Já estou no chão. Eu protejo, eu protejo. Só que não. Obrigado. Atrás, atrás ti. Sai daí da costa. Vai para o coelho da Ranchel. Ah. Estar com ela ou estar sozinho é a mesma coisa. Ei, 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 ei. Que boca, meu. Acabei de fazer merda. Pois é. Olha o branquinho a dar uma grande novidade. Acabei de fazer merda. O que é que ele fez agora? Olha o elevador. Com as escadas e o elevador. Ah, já está bom. Elevador não, nas escadas relantes. O que é que ele fez nas escadas relantes? Atirou uma cena. Molotov. Eu acho que nós temos aqui para os outros andares, não é? Eita... E, mano, parece que não sabe para esse gajo. Meu! Eu soube, caralho! Foda-se. Este é a costa, mano. Todos o querem. Olha. Olha. Está ali um em cima. Nós temos de subir para os outros andares. Acho que é isso, não é? Você sabe que ias de subir para cima? Sim, para cima da... Da escada. É... É... Olha. É... É... É aqui, moleque. É aqui, é aqui, é aqui. Morre. Anda, anda. Vai e chegou. Anda. Está aqui uma cena. É um bastão. Esquece. Tem que guardar as cenas, meu papainha. Vocês vão sempre sem mim. Isto não abre. Anda, anda, anda. Mudou-te o gosto de mim. O branquinho está a cochear. Só tenho um de vida. Fá que já fui. Oh, f***. Porque veio um tiro, caralho. Ajudem, ajudem. Oh, eu estou aqui a morrer, não é para nada. De acordo. Expressivo. Gachelle. Anda, Gachelle, preta de merda. Ah, por aqui também está no chão. Olha aí, olha aí. Até se foi. É isso. Olha aí. Olha para o chão. Olha para o chão. A próxima queda é morte certa. Pois, exato. Assim é essa. Preciso primeiros escogos rapidamente. What the f***. Uma armada no meio. Oh, chefe. Atrás de ti, atrás de ti, meu. Atrás de ti. Eu estou a preto e branco, caso não saibas. Ah, estás a preto e branco. Eu estou a preto. Prum. Estás a ver. Oh, oh, oh. Bem chegado. Olha aí. GG. Espera aí, estou a ver pessoas aqui deste lado. Não? Eu estou a mover a vida. Oh, ajuda, 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 ajuda. Eu estou a perder vida aos bocados. Pois, exato. Agora tenho que ficar mesmo para trás. Espera aí, não ficam à frente. Estás a perder vida e vais à frente ao branquinho. Foda, é a mesma grande. Estou a ver zombis de trás. O que é que está réel? Estamos a ir de pular. E aí, rox help para casa. Estão todos a lutar todos eles. Vamos sair desta porta, se calhar. Caralho, foda-se. Caralho. Olha aqui, aqui. Da costa, vem daí. Não, dois de cada lado. Tem de ser dois de cada lado. Também estou a ouvir isto. Tem de ir socorros. Onde, onde, onde. Traz para mim, é melhor do que eu ir para aí. Ah, está-se aí dentro, ok. Não, isso já está limpo, ok, pronto. Achou que está limpo. Está aqui um bastão. Está aqui cura-me, puta. Está aqui um bastão. Estão-te a curar. Olha as boas. Sai daí, sai daí do chão! Já fiquei outra vez assim, realmente. Espera aí Branquinho, espera aí. A sério, fiquei curado e agora de nada já estou assim. Oh my fucking god. Estou ainda nem visto a vida do Branquinho. Foda-se, eu não trabalho para nada. Mas está ali uma porta. Oh chete, olha zumbis, fuck! Olha, 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 estou sem montar. Estás bem de longe, meu. Ok, já, caí. Este gajo está de miniceia. Eu via tudo, meu. Deves ter gostado, não é? É, foi rochal. Graças. Olha aí! Desativou um terceiro radar. Paneleira do caralho. É que está o alarme. Ah, espera, está a apontar no mapa. Está a apontar no mapa. Está a apontar no terceiro andar, temos de voltar a subir. É ali as escadas. Olha a nossa vida. Olha aí, eu estou a ouvir boas. É lá em cima, certo? Sim, sim, sim. Estão ali em cima, olha. Vêm sempre para mim, filhos da... O branquinho não morras, não morras, meu. Foda. Ajuda, ajuda. Espera aí, espera aí, deixa-me ajudar. Dá a voz de cháu a ser violado, é? Pois, estou a estar agora aqui. A ser violado. A ser violado na cabeça. Mais nada amoroso, o branquinho. Agora a ser violado na cabeça. Bora, bora, bora. Desfaixa, desfaixa. Oh fuck, morri. A ser violado na cabeça. Vamos ativar a puta do lado. Eu estou a morrer, você sabe? Olha a voz de cháu. Morri. Morresto, meu. Serás salvo em breve, está lá escrito. Ah, ok, está-se bem. Ah, se a gente continuar a viver, ele renasce, não é? Exato. É tipo o peideio, o peideio também é assim. É, que cheiro, meu. Foda-se. Porque parece que é peito. Exato. Ah, Rochelle, vens ou não vens? Olha aí, olha aí, olha aí. Olha à esquerda. Não deixes os gajos passarem a ponte toda. Especibe, dá-se para me mancar ou... Caralho! Foda-se. Não podemos morrer todos. Pois é, a ideia é essa. A Rochelle daqui a pouco já vai. Ih, estamos quase sem vida. Que empático, não é? Olha aí, olha aí, boas atrás de nós. Da costa, da costa. É pá, o vosso melhor jogador... Não, é deste lado, é deste lado. O vosso melhor jogador já foi. O tanque. Blitzcrank. Oh, olha aí. Como é que fazemos? Temos que ir em direção a aquela cena. Ai, eu estou mesmo a cochear. És tu e eu. Demoras quanto tempo, Braquinho? Não sei, não estás feito. Isto não diz. Eu acho que este é o próximo point. Olhe aí, olhe aqui. Já fui, para o chão, outra... Ok, nós não passamos esta, só naquela. Passamos sim, passamos sim. Ok, pronto. A próxima morte é certa. Está escrito? Não é nada. Aquele laranja é o Branquinho, não é? Temos de ir até ele. É, é, é. Já estamos a chegar, Branquinho. Não sou eu. Ah, sou eu. Não sou eu. Expresivo, vai tu à frente, por favor. Falta... Falta... Falta tudo. Ajuda, ajuda, ajuda. Vem lá outro, vem lá outro. Vem lá outro. Cheguem até lá, por favor. Sim, sim, sim. Estamos quase, estamos quase. Espera aí. A próxima vez morro mesmo. Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. O Branquinho está preso. Sim, eu estou a levantá-lo. Aguenta, dispersivo, por favor. Ai, o Branquinho está mesmo aqui ao lado, caralho. Oh, muito obrigado, Rochelle. E agora eu, Rochelle? E agora eu, Rochelle? E agora eu, Rochelle? Ai, que moquita ao pé, meu. Qual é a tua vida, oh, Branquinho? 50. Serás salvo em breve. Ao menos posso ver o vosso jogo. Rochelle da merda, meu. Arrocha lá para o caralho. Está a ver? Eu disse, mas eu ia morrer ela. O que caralho? Vocês olham... Roubaste uma arma, meu cabrão. Quem? Espingarda de assalto. Ah, eu. É. Olha, eu vou-me curar a mim. Bora, bora, bora. Espera aí, espera aí, espera aí. Ok, ok. Só vou ver. Esta missão está intensa. Fogo. Ok, tem aqui as cadas para baixo. Ah, espera aí. Em termos de armas, acho que está tudo, não é? Espera aí, já desligamos essa cena. Não, tens de desligar essa cena, meu. Tens de desligar. Tu 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 tens de desligar aquela cena. Não acabámos por não desligar, meu. Foda-se, não é que se liga. Olha aqui. Mas está isso. Vai espingarda. Espera aí, tem que levar uma espingarda. Não tens nada. Tem que sim, meu. Olha aí, jura, ajuda, ajuda. Jura, ajuda, ajuda. Sim, caralho. Oh, meu. Foda-se. Arraxel não faz nada. Não, já está. Bora. Bora, 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 bora. Já desligaram o alarme. O que é que é isso? Está aí no chão. O que é que é esta cena que está aí no chão? Munições explosivas. Ah, tão leve é isso. Tem espaço. Já a carregar-se. Tu também podes levar. Eu já. Eu não tenho espaço, meu. Não, podes levar. É para a arma. Ah, no pacote. Wtf. Que simpática, Rochelle. Está a te esperar para mim. Mas tudo bem. Ah, vamos avançar. Carga nisso. Vai, Rochelle, ainda? Calma, 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 calma. Está aqui a ver. Está aqui a ver no chão. O que é? É vó muito ao que merda esta. Rochelle, demoras muito, meu. Foda-se. Ela, se vocês vão avançar, eu esqueço. Rochelle, meu. Avança. Tens de avançar para ela ir. Bora, bora, bora. Foda para ele. Foda-se. Você está a querer foder nós. Ah, você está a querer fude. Então, onde é que vens da costa? Quando vocês me encontrarem, né? Olha aí. Calma. Daqui a pouco já está a caos da costa. Está para ver onde eu estou? Não, ainda não. Ainda não. Ui, estamos aqui, my god. Abro a porta, então? Hum. Ah, então mudou-se. Tu és o branquinho. Olha aí. Eu deduzo que este nível esteja prestes a acabar, né? Ora, vida, 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 perfeito. Eu acho que devíamos dar a Rochelle, né? Só vou dar a Rochelle. Ok, eu vou dar. Também a Rochelle não faz nada, meu. Exato. Vou-te cuidar o coiro. Olha aí, olha aí. Olha atrás de ti. Boa. Pronto. Mas está a da costa e não está cá? Não. Não, ainda não, ainda não. Olha aqui, olha aqui. Vida, expressivo. Eu preciso mais de tu, vai te foder. Man, a Rochelle. Vai te foder. Dei um minuto. Tenho de fazer o curativo. Ok. Espera aí, meu. What the fuck? Chute. Ei. Fica aí ao chão. Vamos morrer na praia, não vamos. Cuidado, expressivo. Ai, caralho. Já fomos. Ajuda, ajuda. Espera aí, meu. Calma. Estás a morrer. Eu estou no chão. Eu estou no chão. Não te deixes ir, expressivo. Fica aí. Morremos todos. Morremos. É ao expressivo. Não faz nada de jeito. Morremos na praia. Literalmente. What? Olha. What? Ah, é para começar de novo. Ah, não, não. Então fazemos o quê? Paramos agora aqui a gravação e começamos a tipo isto? Paramos a sessão. Não, paramos a sessão, já. É. Pronto, pessoal. Desta vez correu mal, basicamente. É. A culpa é do expressivo. A culpa é do expressivo, meu. A sério. A culpa é do expressivo, cabrão. A culpa é do expressivo, cabrão. Pronto, ok. Espero que tenham gostado, pessoal. Vou ver se salvá-lo da porta. Desta montada negada. Nós vamos continuar. Olha, levam-me medic kits. Que é para ninguém morrer agora. É só chamar a tal de... Sim, eu tenho um medic kit na minha mão. Está aí. Bom. E nos próximos episódios não sei o que é que virá aí ou não. Se continuamos. É, digam sugestões e tal. É. Mas sugiram aí embaixo, é. É isso. Outros motos, jogos ou isso, multiplayer. Digam aí tudo. Pronto, pessoal. Os canais estão na descrição e partem-se até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.